E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Seven Days. É dia 17 e nós vamos trabalhar um pouquinho na nossa casa hoje. Eu estava olhando essa arma aqui, vamos fechar essa parte de cima aqui. Eu não queria fazer, olha aqui, eu não queria fazer horta, olha aqui, olha aqui. De frutas, legumes e verduras, eu estou abrindo outra caixa de comida em cima, vamos ver quanta caixa fecha de itens diferentes. Porque é só ir aí colher, né, nas gramas que vem muita coisa. Muito bem. Então eu quero fechar a casa hoje, até pelo menos a parte de cima. Eu não sei se eu vou fazer uma decoração na parte de cima, mas eu vou fazer com certeza um lugar para o helicóptero, né? Com certeza a gente vai ter um helicóptero no futuro, para a gente poder andar mais para cá, para lá, esse tipo de coisa assim mais longe, né? Eu já estou com a nossa motoca boa. Não. Rapaz, me deu um... Me deu um javô aqui. E continua vindo chocolate, né, Tcham? Não! Eu olhei para aquela moto e disse lá embaixo, eu estou louco. Eu comprei uma moto, deixei ela aqui no trailer e fui embora até. Ah, vamos se respeitar, velho. Isso é verdade, não pode. O cara está esquecendo o teu carro. Não tem outra explicação no mundo isso. Eu estou esquecendo de tirar essa motina aqui. Esqueci de tirar essa motina aqui. Foi essa a história, né? Tá, muito bem. Porque eu estava olhando... Eu já vou fazer... Vamos fazer já isso aí. Eu estava olhando o seguinte, cara. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada de munição. Ah, eu arrumo para colocar dentro das caixas e acabar em toda a minha munição para cá, ó. Essa arma aqui que eu tenho, tudo bem. Eu preciso fazer o silenciador para ela. Parece uma arma boa, né? Para a gente dar uns tiros. Pensei em fazer o silenciador. Mas eu estava olhando. Essa arma aqui só causa barra de estilo. Ó, estilo, estilo, estilo. E eu não consigo fazer a bala de estilo ainda, né, cara? Então vamos deixar essa arma aqui. Eu pensei em fazer o silenciador. Mas seria melhor se fazer o silenciador e botar nessa pipirinha. Porque eu não tenho bala de estilo. Eu estava olhando aqui para fazer o estilo, né? Isso parece... Tá, para fazer qualquer coisa do estilo aqui... Ué? Não. Eu preciso do crucible. Inclusive para fazer o estilo bullet casting. Eu vou precisar do crucible. E eu estava dando uma olhada aqui. O crucible, né? O crucible. Ele só é liberado no último level de Advance Engineer. Aqui nós vamos botar mais um ponto aqui, né? Aqui nesse level diz que custa... Eu vou ter que botar todos os pontos aqui, né? Advance Engineer. E aqui no último... Está lá em cima da segunda linha. Ele diz que as defenças... É crucible e forja estilo e forja. Que é aqui que eu consigo liberar... O crucible. Mas o player tem que estar level 100, né? E eu estou só level 58. Então nós vamos fazer isso aqui primeiro. Para nós começar a queimar... O estilo, né? Deixa eu ver... Crucible. E vamos ver se vai liberar... Porque eu também não sei, né, gente? Se vai liberar realmente, né? Deixar uma aqui dentro... Para ver se fica mais fácil para agarrar, né? Não precisa do que essa. Falta faz dois anos para fazer, né, agora? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tem massa. Deixa eu fazer um desse. Vai ficar esses troços aqui. Crucible. Esquemática. Ah, peraí. Eu acho que precisa da mesa. Isso deve ser feito na desk, né? Desk. Research desk. Ah, tem uma mesa para isso. Ok. Deixa eu pegar o material para fazer isso aqui primeiro. Ah, eu achei que era um negócio de galinha, da cozinha, uns galas. Tá, tudo bem. Vamos lá. O que foi na mão? Tá, um minuto para fazer a mesa. Agora dá mais um chocolatinho aqui. Não? Esse vegetabestigo aqui, eu não quero gastar esse troço. E amanhã, nós vamos lá ver aquela messiah, né? Que a gente achou lá no fundo. Nós vamos invadir ela amanhã de manhã. Hoje nós vamos passar na construção aqui. Bom, enquanto fica pronto isso aqui, né? Eu podia ir trabalhando, né? Como um bom sujeito, né? Bom, vai ter 5 de altura. Vai ser quadrado ou redondo aqui no meio? Isso aqui não deveria cair. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mas eu não sei que altura vai ser isso, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou fazer quadradinho mesmo, né? 1, 2, 3, 4, 5. E assim começa a nossa casinha. Agora a definitiva. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter que fazer uma hortinha para pegar a pintura, sabe? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui tem que ver como é que eu vou fazer esse troço aqui nesse campo. Por causa dessa porta que ficou aqui, cara. 1, 2, 3. E depois eu penso aqui. 4, 5. E vai ter gravizinha no chão, né? Como tem aqui embaixo. Para nós matar os zumbis, vai ser uma casa segura. Não é impossível de fazer uma coisa diferente cada vez. Mas a gente também, às vezes, não consegue, né? A gente fazer uma coisa completamente diferente todas, às vezes, né? Lembra quanto aguentou nas massas lá, quando a gente estava fazendo? Aqui embaixo não tem pilar. Tá. E agora? Isso aqui não vai quebrar no meio? É, precisa ser pilar no meio. Será que vai quebrar no meio? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E mais um. O certo era botar um pilar aqui, gente, né? No caso do peso dela, né? No caso da massa, né? Que a gente viu lá. Ela suporta 10. Tá suportando só 5. Mas se eu botar mais 5 de altura, já fecha 10, né? Se eu botar 5 aqui e 5 aqui, fecha 10, né? De altura. Então ela só vai aguentar 5 de altura. E depois eu quero fazer mais um treco lá em cima. Pois é. Agora fica a dúvida cruel, né? Vamos fazer. Se cair, caiu. Blof no chão. Vai fazer blof no chão se cair. Eu vou deixar assim. Mas eu sempre... Cada 5 botar... Botar um pilar, gente, né? Para evitar que a tua casa caia. Eu estou achando que vai cair no meio. Só que lá em cima. Talvez o que segure seja aquele pilar no meio. Esse pilar no meio aqui, ó. Ele tem menos, ó. 1... 2... 3... É, tem menos altura e menos tudo. Como é que... Eu não contei 5. 1... Ah, porque aqui já tinha 1, seu retardadinho. Seu retardadinho da cobalha. Você está achando que é fácil construir casa. Você está achando que é fácil contar até 5, né? Está achando, né? Será que se tem 25 dedinhos na mansa, você está achando que é fácil, né? Está aí, ó. Ficou pronto o meu troço? Tem cara que tem 5 dedos de ficar criticando. Vai trabalhar, vagabundo. É isso. Ah, não, para mesmo. É tão bonito. Ali é o desenho dela. Nossa, uma x-10 com luz, tudo, né? Olha que diferente isso, né? Cadê as luzes? Cadê o diabo da luz que tem na foto? Eu quero a luz que tem na foto. Não tem luz aqui, ó. Troço tramposo. Olha, nossa, que bonito. Parece que as coisas que tu compra... Na internet. Apesar de tudo que eu tenho comprado na internet tenha dado sorte, tem ido tudo direitinho, né, gente? Você não nunca mais compra, a empresa também perde o crédito, né? Mas olha aqui, nossa, com luzes tudo lá fora. Ai, tu faz a traça, a traça, ele tem a manhã da mente. Cadê o ferrujado? Muito bem. Ah, que que vai a Windy Torch? O louco, tio. Eu não sabia. Aonde que ia essa Windy Torch? Eu não devia falar mesmo. Rapaz, eu tinha a Windy Torch aqui, cara. Oh, caramba. Ah, que aqui ela fala que na Research Desk eu peguei e não olhei. Ok, tudo bem. Vai e vai. Eu não olhei, tá escrito que ela vai na Research Desk, ó. Nem sei se vai precisar, gente. Aqui que faz todos os alimentos, né? Ok. Ah, dá pra graficar o Crucible. Ah, eu quero ver se vai liberar o Crucible pra nós fazer. Isso que eu quero ver. Porque aqui eu tava falando que aqui é mais curto, ó. Né? Talvez ele segure, ó. Tem um, dois, três, quatro só, né? Então tem quatro, né? E aqui... E ela vai suportar mais depois de concreto, né? Mas ela se suporta da hora e não tem que dizer que eu tenho seis pra botar pra cima. Né? Então aqui, quer dizer que na ponta aqui, né? Pelo menos... Eu posso botar cinco, ó. Vai dar certo. Vocês entenderam, ó? Um, dois, três, quatro, cinco. Eu posso botar mais cinco pra cima ali, ó. E não vai cair. Porque ela suporta dez. Tá vendo a minha conta, gente? Eu posso estar errado. Eu posso estar errado na minha conta. Mas é dez, ó. Cinco aqui e cinco pra cima vai dar dez. Vocês entenderam a minha conta? Então acho que vai dar certo. Pô, só por isso... Acho que se botasse mais um pro lado pra cá. E subisse cinco, ela caía. Esse aqui decou o bastone, tá? O concreto não deve segurar menos. Vamos... Ok. Aqui vai ser o teste. Depois eu vejo. Tá, vamos ver aqui se fez o troço. Vamos usar, então. Bom, vamos ver aqui. O crucivo pra nós tá bloqueado, né? Que ciú, cara. Crossable. Jim, crossable. Aqui, ó. Tá bloqueado. Se eu ler esse troço e ficar bloqueado, eu vou quebrar essa mesa. Vou dar no meio dela. Não, vou dar no meio da mesa. Não, liberou assim. Tá, precisa óleo. Clay eu tenho. Pé, mecânica se eu nem... Tá, deixa eu pegar ali. Já vamos botar pra fazer. Prometo de fazer isso aqui, hein? Pega o sininho. Que tem... O que que faltou, Tião? Não vai? Nossa, faltou Clay e Sol, cara. Vamos fazer o crucivo. Três minutos. Isso aqui eu acho que é só pra decoração. Tem bastante coisa na área de decoração. Eu quero ver. Eu vou ver assim se tiver bastante coisa. Que tiver móveis diferentes. A gente vai fazer um lugar. Aqui em cima vai ficar só pra área de trabalho aqui embaixo, tá? Daí nós vamos fazer lá em cima um lugar bonito pra gente ficar. Né? Vamos fazer a decoração. Vamos usar as coisas que tem no mod pra fazer isso, né? E se não tiver nada assim que fosse do Vanilla, né? Então eu vou fazer o heliporto já ali em cima direto. Só isso que vai acontecer. Tá, muito bem. Deixa eu botar minhas gradas aqui embaixo agora. Aqui vai ficar tudo com grada, né? Ah, e aí vamos botar tudo com isso aqui. Ah, e aí vamos botar tudo com isso aqui. Por enquanto dá pra pintar tudo do jeito que tá. Só como vai o vidro que é ruim. Tá, deixa eu botar esses trecos aqui. Ah, fica de gradezinho assim, né? Eu ia botar até em cima, mas já não vou. Já vai ficar assim. Depois capim, cura. Pra gente, eu... Vocês sabem que eu não gosto de ficar com a visão tapada. Eu gosto de ver, né? Onde a gente tá fazendo as coisas. Ok. Vamos fazer umas escadas. Aonde que eu vou fazer essas escadas, cara? Porque se eu fizer bem no meio e fizer o heliporto aqui, vai ficar ruim, tá? Eu vou fazer essas escadas bem aqui, ó. Do lado da porta. O que vocês acham? É uma opção, já que tá bagunçado esse lado aqui, né? Vai quantas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ok. Pronto. Como é que tá aqui o crucibo? Já está pronto o crucibo? Bom. Pelo menos dá pra nós fazer agora. Dá pra nós fazer as coisas de metal, né? Ah, esse aqui não é o Centro Eredo. Ok. Porque uma das coisas mais chatinhas que tem... Ou você acha o crucibo, compra, né? Ou espera o level, mas sempre é demorado. Então sempre a opção melhor de você comprar ele. Mas eu não sei se eu vou achar o crucibo, né? Então o negócio é já ter o crucibo. E agora nós podemos fazer a bala? Aí que está a maracutaia do maracuteador, né? Deixa eu ver aqui. Da... Cássimo. Vamos pegar esse troço aqui na mão, né? Recife. Aonde que faz essa munição? O que dá pra fazer a munição? Por que que eu vou fazer aqui? Não. Estou aprendendo, gente. Eu não sei. Ai, eu posso fazer... Por que que eu posso fazer essas coisinhas? Eu, hein? Eu devo ter lido o livro, gente. Eu estava olhando aqui no sniper, ó. Tem várias coisas aqui, velho, ó. Tá diferente esse skill aqui, hein? Gente, eu não estou fazendo muito tutorial sobre isso aqui, porque eu não sei jogar. Eu estou aprendendo aqui, olhando junto com vocês aqui durante a gameplay, tá? Por isso que assim eu não estou entrando. Ah, hoje vamos liberar essa bala aqui. Isso vai levar aquilo. Como eu fiz lá, por exemplo, no Dark Knight Falls. Eu sei jogar todo. De ponta a ponta, né? Qualquer coisa. Aqui eu não sei. Então, eu vou pegando algumas dicas de vocês aí. 10% mais rápido. Ok. É, nós precisava achar uma livraria, né? Para ler mais. Eu não posso rasgar tanto livro como eu rasgava os outros. Ah, então por isso que eu sei fazer isso aqui, né? Eu posso fazer isso aqui? Então, vamos meter e fazer. Eu achei que não ia ter bala para fazer isso aqui, gente. Tanto é que eu já tinha dispensado meu rifle lá. Ficamos na pendência de pegar mais papel mesmo, né? Para fazer... Para fazer a esquemática do silenciador, né? Mas essa bala preta aqui vai ser boa justamente para o rifle que eu quero? Não quero para outra coisa. Ah, olha. Ah, vai dar certo. Já vou voltar para fazer aqui então, né? Eu não vou gastar muito isso aqui não, hein? 500 balas só para dar tiro na cabeça. Eu só preciso ficar atento no silenciador agora, né? E pegar uma arma melhor, que amanhã a gente vai lá na messaia, né? É isso? Então, tá. Esses dias um menino me perguntou, gente, como é que faz o titânio, tá? O titânio se faz aqui na forja. Vem de entorcha requerido. Tá, então é isso que eu vou fazer lá, né? O titânio se faz aqui na forja. Segundo o pessoal que jogou lá no server, tá? E precisa do esquemática. Parece que nessa última atualização ele adicionou que você pode lutear o livro, mas é muito raro. Mas se não, você tem que fazer o livro e parece que vai 700 papéis. 750, tá aqui como o pessoal falou. 750 papéis para você fazer o titânio. E não é... o titânio, ele não é minerável. Você vai fazer ele na forja aqui, tendo esquemática, tá bom? Então, isso aí fica a dica para vocês aí. O menino perguntou, eu fui lá perguntar para o pessoal que jogou o mod lá no server mais tempo, tá? Que é feito dessa maneira aí, ok? Muito bem. Então, vamos voltar à nossa labuta normal aqui. Eu quero terminar essa parte para ficar sem pintura. Vamos ver o que tem para hoje. E vamos ver se não vai cair, né? Eu estou achando que isso aqui vai cair na minha cabeça. Não? Vai cair, não? Tá, vamos fechar aqui em cima. Deixa eu te dar uma olhada, se não era mil balas que eu precisava fazer. Não, é 80. 80 faz um pack, deve vir 80, né? Ok. É bem a bala que eu queria, né? Ô, louco. Eu louco de cedo ainda, né? Que relação. Louco de cedo, 18 horas, tia. Cara, não dá para fazer nada. Qualquer coisinha... Ah, deu um bloco errado. Qualquer coisinha que tu vai fazer, passou o dia. Tu vai ali pegar um capim. Pronto, acabou o dia. É que a construção... Eu estou achando que na minha casa vai cair. Vocês acham que ela vai cair? Deixe nos comentários. Vai cair. Dê a sua opinião sobre... Sobre a questão do... Da massa. Se é 10 para cima, 20 para baixo. Se botar concreto, se botar concreto... Diga aí, se botar concreto, vai cair. Senão, sem concreto, não cai. Porque eu nem estou tendo que botar concreto aqui, tá? Nessa parte de cima. Porque o zumbi não vem bater aqui mesmo, né? Ou bota o concreto, senão essa porcaria vai cair. Se fizer mais um andar para cima, vai cair. Se eu fizer o heliporto direto aqui em cima, será que vai cair, gente? Cai ou não cai? Vamos quebrar esse bloco. Vamos largar um bloquinho aqui. O que vocês acham? Eu quero que vocês digitem. Digitem! Cai ou não cai? Vocês fiquem com medo de errar, né? Eu também fico, mas... Fazendo um teste de driver. Que você põe... Você põe aqueles pilarzinhos, né? Ai, eu disse que não ia fazer. Ai, que cabeça de jegue, né? Eu disse que não ia fazer o troço que no meio fiz. Deixa eu mudar aqui de julgado. Oh, caramba, Tchê! Agora dá para saber quatro. Tem mais aqui. Deixa eu tirar esse aqui daqui. Não quero botar no meio aqui. Apesar de que eu não sei o que eu vou fazer ainda. Tá, eu vou deixar aqui por enquanto, porque se eu for fazer a decoração aqui, isso aqui vai ficar aqui, tá? E o heliporto lá em cima. Aí eu faço a entrada aqui em outro lugar, né? Que eu vou ver o que tem de imóveis, né? Acho que eu não sei o que tem de imóveis ainda, gente, aqui. Vamos dar uma olhada aí. Oh, velho. Ah, freezer. Que eu vi um negócio para construir aqui. Estou vendo esse sofá. Ahn? Miscelâneos, ó. Não, para aí, Tchê. Eu não vou fazer agora. Garmin. Vou louco, Tchê. Tenho cheio, miss C... Tem bastante carro, né, Tião? Mas eu queria ver... Peraí. Não tem... Não tem decoração. De repente nós vamos fazer o heliporto aqui em cima. Se não tiver decoração, vai ficar assim mesmo. A não ser que tenha muita coisa, né, gente? Ó, mas tem as isquinhas aqui de toilete, ó. Bom, eu vou dar uma olhadinha depois se tem esse material de decoração. Porque quando você ficou essa mesa aqui, né? Esse material de decoração, a gente faz a decoração ali em cima. Senão a gente faz o heliporto mesmo. Muito bem. Amanhã de manhã, eu vou minerar mais um pouco agora. E amanhã de manhã, a gente vai... Vamos invadir aquela messaia lá. Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa. Eu tô precisando de livraria, cara. Eu não tenho que invadir essas casas novas aqui. Vou pegar a liva, aquele prédio bonito. Mas eu quero ir na messaia mais de manhã. E vocês vão junto comigo, certo? Muito bem, gente. Esse aqui foi um bom videozinho de Seven Days to Die. Tá achando que esse e-mail vai cair. Ele vai ficando por aqui, gente. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau.